O Brasília ao vivo, o deputado estadual de Goiás, diz que ajudou a bancar acampamentos extremistas que originaram a depredação dos três poderes no dia 8 de janeiro em Brasília. Conosco, chegando por aqui, bem-vindo, Bruno Pinheiro. Boa quinta-feira, bom feriado pra você, Bruno. Em qual contexto essa declaração foi dada, hein? Respondendo sobre os atos às invasões aqui no 8 de janeiro na capital federal. A você, um ótimo dia, ótimo feriado, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. A Mauri Ribeiro estava respondendo, um outro amigo ali dentro, em plenário, em relação aos financiadores dos atos aqui no 8 de janeiro, e ele respondeu que ele ajudou, sim, que chegou a levar a alimentação no acampamento e ajudar até com dinheiro, inclusive essa estrutura do acampamento. Essa fala repercutiu e muito, a gente vai rever o que respondeu a Mauri Ribeiro durante uma sessão na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Eu ajudei a bancar quem estava lá. Mande-me prender. Eu sou um bandido, eu sou um terrorista, sou um canalha na visão de vocês. Eu ajudei. Eu levei comida, eu levei água, eu dei dinheiro. Eu acampei lá e também fiquei na porta, porque sou patriota. Então, respondendo a sua pergunta, o dinheiro não veio de fora, não. Veio de gente que acredita nessa nação e que defende esse país e que não concorda com um governo corrupto e bandido. Ele ainda repetiu, reforçando que nunca se arrependeu de ter ajudado essa estrutura do acampamento. A gente relembra rapidamente, Adriana, que diversas investigações, várias etapas de operações na Polícia Federal, a fim de identificar os financiadores, inclusive intelectuais, dos atos do 8 de janeiro. Nas últimas horas, a Mauri Ribeiro recuou e voltou a falar que essa fala acabou sendo retirada de contexto e que não foi justamente isso o que ele respondeu durante uma sessão na Assembleia Legislativa. A gente vai aguardar se essa história vai continuar repercutindo e se ele vai se tornar alvo de uma investigação do inquérito que investiga justamente esses atos radicais do 8 de janeiro. Que declaração mais impactante, hein? A gente vai acompanhar, sim, Bruno. Agora, justamente falando sobre a CPMI do 8 de janeiro, tem um deputado pedindo acesso a sete redes sociais. Quem é ele? De quem seriam essas redes, Bruno? Duarte, realmente, ele já apresentou cerca de sete requerimentos a fim de investigar o Instagram, o Facebook, aplicativos de WhatsApp e outras plataformas que também hospedaram informações em relação aos atos do 8 de janeiro. Entre cerca de 800 requerimentos, esses requerimentos já estão lá aguardando se serão analisados ou não e o objetivo é investigar se essa articulação, se esse planejamento das invasões aconteceram de forma remota, online, nas redes sociais, antes e durante as invasões. A partir de agora, essas reuniões vão acontecer na semana que vem e a gente vai acompanhar se esse requerimento será analisado. A gente relembra, antes de finalizar, que existe uma certa dificuldade em acessar essas plataformas com requerimentos na hora de recolher informações que estão hospedadas, se de fato o sigilo será retirado e se essas informações serão compartilhadas. São diversas linhas de investigação, essa linha de investigação sobre o 8 de janeiro no Congresso Nacional já foi apresentado e a partir de agora inicia então essas investigações com diversas oitivas. Repito, já são cerca de 800 requerimentos, uma CPMI que existe uma expectativa de se alongar, de se estender durante cerca de seis meses. São vários assuntos, vários requerimentos. A gente vai continuar acompanhando um dia após o outro e essas oitivas com novas revelações. Adriana. Claro, até porque ainda há muito o que acompanhar. O Bruno já volta. Agora, Diogo Schelp, impressionante a confissão ao vivo e a cores para todo o Brasil, que fez, mesmo contendo ironia, o deputado de Goiás. Será que ele vai conseguir o que pediu, afinal, acabar sendo preso? E as redes sociais contribuíram para a organização das invasões? Adriana, hoje em dia, não é? As redes sociais fazem parte da vida de todo mundo e fazem parte também de atividades que são condenáveis. Então, organização de eventos, organização de manifestações, combinação, inclusive, de atos ilegais, e, obviamente, tudo isso passa também por aplicativos de mensagens, por exemplo. De fato, existe uma dificuldade muito grande de acessar dados, conversas, mais especificamente, que são feitas em aplicativos de mensagens, justamente porque as empresas têm um mecanismo ali para garantir a privacidade, para que o conteúdo tenha uma configuração, uma criptografia de ponta a ponta. Então, muitas vezes, é difícil ter acesso ao que é conversado via essas plataformas. É mais comum que se tenha metadados, ou seja, dados de quem conversou com quem, quando e por quanto tempo. Em relação à CPMI em si, de fato, o que é muito importante é lembrar que a investigação não se refere e não se restringe apenas ao dia 8 de janeiro. Ela deve contemplar também atos que ocorreram antes, inclusive no governo anterior, desde o fim do segundo turno, quando a gente viu diversas mobilizações, não apenas na porta de quartéis, mas também ataque à sede da PF em Brasília, a tentativa de atentado terrorista no aeroporto de Brasília, toda a estrutura que pode ter havido por trás da mobilização de 8 de janeiro, que começou antes, com incentivo àquelas mobilizações. Lembrando que, por mais que o plano fosse estapafúrdio de criar um caos e trazer as Forças Armadas para interferir no processo político, essa era a intenção. Então, o plano podia não ser infalível e podia não ter lógica e podia não ter o apoio das Forças Armadas, mas ele existia. E há mais do que suficientes evidências para isso. Dávila? Olha, esse tipo de requerimento para olhar todas as redes sociais é de quem não quer investigar os fatos. A gente tem que investigar os fatos. O que aconteceu? Como é que essas informações, se a BIM deu informação ou não, se o GSE sabia ou não. É isso que interessa, porque é óbvio que havia movimentação. A BIM disse, alertou que havia movimentação, que os ônibus estavam chegando em Brasília. Então, assim, conversa de rede social é uma coisa. Agora, o problema é quando você vai para os fatos. E é os fatos e os atos que têm que ser investigados. Se a gente começar a tentar pedir, abrir plataforma de sete, aí no requerimento do deputado Duarte, a investigação não vai andar, não vai chegar a lugar algum. E nós não vamos esclarecer o que aconteceu no dia 8 de janeiro. A coisa mais importante, aliás, é isso que o deputado lá do Estado do Ano entendeu até hoje, que patriotismo é saber o que aconteceu no dia 8 de janeiro. É respeitar as regras da democracia. É respeitar o sistema eleitoral e o veredito das urnas. Isso é que é ser patriota. Não é dar golpe de Estado, não é enfraquecer a democracia. Por isso, é fundamental focarmos nos fatos, no que realmente aconteceu, nos atos. E parar de... esse tititi de quem falou com quem em redes sociais, isso aí não vai lugar nenhum. Nós precisamos saber o que aconteceu, como é que foi a real mobilização das pessoas em torno desse evidente ato de vandalismo que foi 8 de janeiro. Beiraldo. Não, só para pegar o gancho do Shelp, o plano poderia haver, e eu concordo com você, ali há muita gente achando que aconteceria ali uma ruptura institucional, mas o ponto é o seguinte, essas pessoas tinham condição de promover, de colocar em prática esse plano, pessoas generais das Forças Armadas, pessoas responsáveis, estavam envolvidas nisso, é isso que a gente precisa separar, porque tem muita gente doida fazendo planos malucos hoje. Não precisa ser em relação só ao que aconteceu ali pós o segundo turno, até o 8 de janeiro. Mas o fato é que, para que você tenha uma repercussão efetiva, para que isso se torne uma ameaça efetiva à continuidade institucional do Brasil, você tem que ter pessoas graduadas aptas e dispostas a fazer alguma coisa. Então, quando a gente tem o deputado lá de Goiás dizendo que levou água para as pessoas que estavam no quartel e que deu dinheiro, ele tem que responder pelo que ele fez, mas a gente não pode supor que ele, com o seu chapelão, é que conduziria algum tipo de ameaça institucional, porque, obviamente, as forças policiais debelariam qualquer tentativa. Tivemos duas pessoas, ou mais, enfim, que se envolveram numa tentativa de explodir um caminhão em Brasília, criminosos, têm que ser presos. Agora, esta explosão, para que ela resultasse no caos e a tomada de alguma medida, outras pessoas tinham que estar participando disso. A gente não pode simplesmente ficar supondo o envolvimento, supondo consequências. Temos que olhar os fatos objetivos. No caso desse deputado, o fato é objetivo. Ele declarou agravado, tem que responder pelo que ele fez.